Oi, gente! Olha que coisa má bonita! Ficou muito bonito esse pano de prato! Olha isso! Olha! Ah, eu tô feliz que eu consegui! Demorei pra fazer, demorei pra fazer. Deixa eu te mostrar os detalhes e te contar que tem história aqui. Eu já falei pra vocês, mas eu vou repetir. Isso aqui eu bordei há muitos anos, gente. Há muitos anos. Eu bordei pra minha irmã. A minha irmã que faleceu, a mãe da Fê. E como eu herdei a maioria das coisas dela, a Fê deu pra mim, eu resolvi usar. Eu comprei esse pano aqui, é uma sacaria, né? É um saco que vem em duas partes. E aí eu montei isso aqui, ela já tinha separado pra fazer alguma outra coisa. E aí eu juntei tudo isso aqui. Então, eu tô muito feliz, porque ficou muito bonito. Consegui montar, sim. Ficou... Deu esse arzinho de fazenda, sabe? Que eu tô apaixonada por esse estilo de fazenda. E adorei esse tonzinho, assim, que remete aqui, né? Aqui em cima eu fiz assim, ó. Só uma costurinha básica. Deixa eu montar, deixa eu mostrar ele como se tivesse pendurado na... Olha que bonito. Ficou muito lindo. Eu tô um pouco fora de forma, demorei bastante pra montar. E eu tive que passar um zigue-zague nesse etamine pra não desciar. Então, eu passei zigue-zague em tudo primeiro. Aí eu montei essa parte. Depois eu montei essa. Passei duas costuras aqui pra ficar bem firme. Então, não vai ter problema de desciar. Claro que com o tempo vai... Isso aqui vai estragando, né? Mas eu achei que deu muito bonito. Então, agora, eu não vou fazer isso agora. Eu tenho esse outro aqui, ó. Ele fica assim, ó. Olha aqui como tu corta. Olha aqui, que coisa torta que fica. Então, tem que ajeitar tudo. E aí, eu vou usar este aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar esse outro aqui, ó. Esse, ó. Aí, depois que eu tiver tudo ele pronto, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que passar o zigue-zague em volta de tudo isso aqui, pra dar uma... Bem... Firmar bastante. E aí, eu vou usar esse vermelho aqui, ó. Esse cor de vinho. Eu vou usar este cor de vinho aqui, ó. Ó. Aqui. Esse aqui já vem com passa-fita. Eu não sei se eu vou passar-fita. Não sei. Tem esse branco também, que de repente, eu acho que o branco vai ficar mais bonito. Ó. Esse aqui, ó. Então, são ideias, né? Tu vai montando. Tem esse outro passa-fita. Ó. Aqui, tu pode passar fita ou não. Então, eu vou ver. De repente, eu boto uma fita vermelha aqui, vai ficar bonito. E aí, eu boto a linha vermelha em cima, branca embaixo, e eu consigo passar por cima. Então, eu acho que eu vou fazer com esse aqui, que eu acho que vai ficar mais clean, mais bonitinho. Mas, depois, eu te mostro pronto, tá? Bom dia, domingo. Olha a serração, gente. Eu vim aqui em cima. Olha isso. Ó. Eu botei água esquentar pra passar um café. E agora é sete horas. Sete e quinze, por aí, mais ou menos isso. Olha só. E o céu, o céu tá todo branquinho, olha. Dizem, diz o ditado, né? Aqui, pelo menos aqui, a gente diz isso. Que quando tem essa serração assim, serração que baixa, sol que racha. Bom dia, domingo. Bom dia, domingo. Deixa eu te mostrar as flores que nasceram aqui. Ó. Essa aqui, eu não sei qual é a flor. O nome, né? Mas, ela dá umas bolinhas e ela joga longe. Vai longe e infinitamente vai. E aqui, a capuchinha que eu botei lá no Instagram. Olha a imensidão. Ela vai, ela é uma rasteira, né? Ela tá lá adiante já, ó. Tem aqui. Olha que composição bonita que ficou. Então, coisas assim. Deixa eu te mostrar. Olha essa aqui, que linda. Aí, aqui, essa aqui, que também é uma rasteira. Mas, que a feia vai, ela vai arrancar, né? Porque ela dá muito, 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 muito. E ali também tem a capuchinha, ó. E aqui tem essas margaridinhas. Só que ainda não abriu. A natureza é forte, né? Ela tá aí, ó. Olha que coisa linda. Ó. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Quase boa tarde. É 11 horas da manhã. Eu resolvi conseguir, ó. Me animar e cortar os vasinhos. Furei. Aqui eu cortei, ó. Aqui, ó. Cortei. Ó, tá dentro. E furei. O que eu fiz nesse aqui? Esse aqui eu fiz uma boca maior de um lado. E fiz uma boquinha menor do outro. Eu não sei se é assim, mas eu vou tentar. Eu vou botar uma suculenta aqui dentro pra ver. Tá furado. Vou replantar. Esse aqui eu tenho que terminar de pintar, mas eu já furei. Esse aqui que é a garrafinha, aquela de chope que eu falei, também fiz da mesma forma. Então, eu vou botar uma pequenininha aqui, porque é bem difícil de cuidar. E vamos ver o que vai dar. Eu tenho que furar ainda. Opa. Eu tenho que furar essa aqui e pintar. E essa aqui também. Eu vi que ela pinta essa parte de baixo, que eu acho que protege mais a raiz. Deve ser por isso. Então, a verdade é que eu ainda tenho que passar o prime aqui, pra depois aderir, né? E aí, ver o que que eu vou fazer. Eu tenho o prime ali, eu quero ver se eu faço. E terminar esse aqui e pintar esse aqui. Então, é isso que eu tenho pra fazer. O dia está lindo, quente. Bem quente. Vai chegar a 31 graus hoje. Eu nem fui lá ver minhas pantas ainda, porque eu saí bem cedo pra buscar meu exame. Bem cedo mesmo. Eu acordo 6 horas, eu acordei 10 para 6, pra tomar banho. E aí, dá tempo pra não atrasar a gente, né? Porque o Wagner tinha que sair pra trabalhar. E ele me largou lá no... Só deixa eu virar aqui. Oi! As bochechas vermelhas! Tem que tirar esse esmalte, que tá bem feio. Como eu tô dizendo, aí ele... Eu acordei mais cedo, eu tomei banho, preparei o nosso café. A gente saiu daqui, eram uns 15 para 7. Chegamos lá 7 e 10, mais ou menos. Aí, eu tive que esperar até 7 e meia, foi a primeira. Porque depois foi trabalhar, né? Então, a gente tinha que fazer o tempo render. Aí, 7 e meia. Aí, ele veio e me largou em casa e foi trabalhar. E foi trabalhar. E quarta-feira eu tenho médica. E aí, eu acho que eu encerro essa história desde julho, né? Que eu tô 13 de julho. Então, faz 3 meses que eu tô nessa história. Então, acho que daí eu encerro. E... Aí, eu tenho que ir a outros médicos. E a fileira de médico continua. Tá bom? Então, é isso. Por enquanto, é isso. Depois que eu conversar com a médica na quarta, daí, de repente, eu falo num dos vídeos, eu falo com vocês. Aí, acho que eu consigo encerrar. Tomara... Pelo que eu vi ali, parece que eu tô com um pouquinho de falta de... Na minha condição respiratória, mas é pelo jeito, é bem leve. Então, de repente, eu consigo resolver facilmente. Tá? Mas depois eu, na quarta, vou ficar sabendo. E aí, eu volto a conversar com vocês. Tá bom? Beijo!